Shadow, aí está você, o oriço mais lindo do mundo, vem cá me dá um beijinho, que diabos, por acaso você está bêbada, que, claro que não, eu não estou bêbada, eu só bebi um copinho, só um, você não deveria ter voltado nesse estado, sabia, deveria ter me ligado, ah, eu me arrependi, não fica com raiva, vamos, dá um sorrisinho, vai, eu quero ver um sorrisinho, por favor, sorria, para a pessoa que mais te ama nesse mundo todo, por favor, Que troca, se acalma, isso não é nada legal, ah, o que você está fazendo, me solta agora, ou eu vou chamar a polícia e dizer que você está brincando com uma menor de idade, já sei bem quem é a culpada por isso, Enquanto isso, em outro lugar Vem comigo vamos dançar, muitas pessoas querem dançar, Pule, brinque, dança e coma tudo o que quiser, todo mundo quer um doce comer, vamos todos juntos em Marte dançar e comer doces, e com muitos doces, nos divertir Todo mundo agora vai dizer Vem comigo, olha pra mim, vamos seguindo de mãos dadas e juntos sempre unidos pra Marte visitar Marte é vermelho, a terra é azul, a lua é amarela Olha só o espaço, matem todas essas flores que tão belo são, vamos juntos em dançar Pongo, chuchu, 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 chucha Todo mundo quer viver unidos em Marte Vem comigo, vamos dançar Muitas pessoas querem dançar Pongo, chuchu, 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 chuchu Transcrição e Legendas Pedro Negri